E aí pessoal, aqui quem fala é o Bola QMM6 e estamos aqui de volta para mais um vídeo, dessa vez aqui em jogos de Android. Estamos aqui com Battle Bay, que é um jogo da Ravel, que é a mesma desenvolvedora de vários jogos aí que a galera gosta. Então, bom, esse daqui é um investimento aí que a galera tinha feito para os smartphones. E, bom, esse jogo aqui é muito incrível, ele é muito foda mesmo. Ele é basicamente você plunar o seu barco com as pesquisas que vocês fazem nesses carinhas aqui. Cada um deles é focado em um tipo de embarcação, armamento, coisa do tipo. Eles são uns bichinhos meio esquisitinhos mesmo, mas é proposital para deixar um tom mais cômico ao jogo, porque senão seria um jogo violento sem fim. E, bom, cada personagem é focado em um tipo de pesquisa, de armas, armamento, coisa do tipo. E também embarcação, que eles vão meio que tonando a sua embarcação até ela ficar no último nível. Temos as armas, aqui tem crates para você pegar armas mais raras e mais fortes. Aqui tem como você também pegar suplementos, coisa do tipo, como habilidades, que você pode colocar em armas raras, coisa do tipo também. Aqui também temos as armas, temos todas as armas comuns, armas incomuns, raras, épicas e legendárias. As armas, elas tem sua cota de dano, é claro, e também sua cota de defesa, dependendo do tipo de arma. Elas também são separadas em cores, coisa do tipo. Aqui, caso tenha já faltando recurso, você tenha essas pérolas, você pode comprar as coisas. Não se preocupe em gastar suas pérolas de vez em quando, porque o jogo, ele meio que te dá as pérolas se você assistir anúncios. E anúncio nunca falta nesse jogo, por causa que ele é um jogo bom, então já tem vários patrocinadores em cima do jogo. Tem também calendário, onde vocês podem pegar bônus diário. O meu de amanhã vai ser esse daqui. Eu estou querendo pegar realmente todo o calendário durante o mês inteiro. Esse daqui vai me dar 100 pérolas. Mas não se preocupe, tem como vocês conseguirem muito mais dar trabalho. Dá, mas tem como. Cumprindo os achievements, eles vão também te dar uma quantidade de pérolas. Como esse daqui, obtém smooth até nível 10. Esse daqui, eu tenho que evoluir alguma coisa até nível 4. E por aí vai. Todas as armas, tem que evoluir. Esse daqui, se você treinar, retreinar os seus personagens. Aqueles carinhas que eu mostrei lá pra treinar. Se você treinar eles, de novo, uma habilidade que eles já tenham. 25 vezes, vocês vão ganhar 100 mil cubos de açúcar. Eu esperava que fosse pérolas, mas é cubo de açúcar, infelizmente. Ah, mas 100 mil cubos de açúcar. É, 100 mil cubos de açúcar é uma porra mesmo. Se fosse realmente pérola, ia ser bom. Esse daqui é legal. Lembro de guilda. Se você entrar numa guilda, você ganha 50 pérolas. Parece que pode sair e entrar de novo. Esse daqui, sincronize sua conta com o Facebook. Se você ganha mais 50 pérolas. Eu vou sincronizar mais tarde. Aqui, ó. Eu já tô level 11. Já dei um trabalhinho, já. Aqui, ó. Meu perfil. Quantidade de vitórias. Quantidade de vítimas. Quantidade de batalhas. Aqui, batalhas. Batalhas versus vítimas. Tipo, eu tô fazendo, basicamente, a cada duas batalhas, pelo menos, 3 kills. Então, vamos lá. Vou entrar aqui. Tem todos os idiomas, pelo menos, todos os idiomas comuns, pra um jogo ter. Resolveu passar o carro de ovos aqui. Eu tô meio puto com isso. Nem nenhum carro de ovo. Carro do cloro, produtos de limpeza. Que porra. Mas ok, né? Bom, eu já configurei aqui meus controles pra mim jogar pelo PC aqui. Porque, infelizmente, eu ainda não tenho um smartphone que roda liso isso daqui. O cara já deu um recusar aqui. Porra, mano. Então, vamos fazer o seguinte, meu filho. Nossa. Tá lagando. Caralho, mano. Tá lagando. Tem alguém aí que tá abusando dos anabolizantes aí de hardware. Tá lascando a gameplay. Eu tenho esse auxílio de mira. O auxílio de mira é bom pra caramba, por causa que o auxílio de mira lhe ajuda na... Quando você tá... Quando você tá... Você sabe onde que o cara tá. Só que você não... Não quer... Ficar vingando parábola o tempo todo. Então... Preciso usar o auxílio de mira. Que ele é muito show. Então... Aí, ó. Já fiz um... Já fiz um kill aqui. Meu barco já tá nível 2, galera. Porque... Esse jogo realmente é bem viciante mesmo. Tem um último monofoker. Todo mundo vai focar ele que nem... Ou se ele fosse o... Último integrante do... Do punkhead. É... Os caras roubaram meu kill aqui, né? Sobrou um. Sobrou. Sempre sobra um. Não vai se despedir. Maluca mais despedida, né? Mesmo, galera. Acabar com esse puto. Assim que eu der a volta nessa bagagem. Acho que não vai dar tempo. É. Caralho, maluco. Me ganhou um... Nível raro aqui. Caralho. Ah, queria ter matado dois. Só matei um. Chateado. Também dá pra pegar... A propaganda. Mas eu vou pular o bônus. Porque... Eu tô em vídeo, né? Afinal de contas, vocês vão... Vocês querem ver gameplay. Não querem ver anúncios... Dentro de gameplay. Então... Mas dá pra vocês conseguirem... Pérolas... Uma pérola por batalha... Ou duas ou três. Porque a pérola sempre dobra... A quantidade de pérolas que você consegue. Ah, também já posso pegar aqui... Um baúzinho. Ah, três. Um três aqui, galera. Vou começar por esse. Vamos ver... Não. Vamos ver esse... Ah... Tá. Vai lá. Vamos ver esse... Ah, fuck. Eu não gosto dessa arma. Eu não quero chegar mais, porra. Tá. O cara tá mandando chegar mais... Eu não quero. Eu vou destruir isso daqui. Porque eu não gosto dessa arma. Testei ela. Eu achei ela horrível. Essa daqui eu vou deixar. Porque eu... Eu tenho outros barcos que eu posso usar isso. Também tem... Essas coisas aqui... Que... Se você... Acumular dez dela... Você pode trocar por um item raro. Que é bem útil, na verdade. Essa daqui eu não sei nem qual que eu vou pegar. Ela vira oito peças raras se eu descartar. É, mas eu não quero descartar. Ainda falta muita peça rara. Se eu descartar essas porra aqui, não vai adiantar. Não, não vai adiantar. Tem os materiais. Os materiais são usados, logicamente, pra tunar esses veículos. E as armas. Essas baterias são necessárias para as armas. E essas peças são necessárias para melhorias. No caso, eu já tenho a bateria verde. Eu preciso de mais uma arma igual a essa. Eu não consigo comprar ela. Não sei se é bug ou sei lá o que é. Eu não posso usar. E eu não posso comprar também essa daqui. Eu preciso ganhar elas. E eu tô meio com azar, né? Como vocês já sabem. Eu não sou um cara que tem tanta sorte, assim, pra pegar as coisas em baúzinhos de sorte, né? Quando vocês vão alcançando esses níveis de infâmia, vocês vão liberando mapas novos. Onde vocês podem batalhar com outras pessoas, assim, em níveis mais altos. Que, é claro, pra você conseguir, sei lá, 500 de infâmia, você tem que ser muito fodão, né? Tem que ser, tipo, o cara mais... Mais check-inorizado da... Dos caras mais check-inorizados. Porque, realmente, é muito difícil. Você vai ter que ter várias armas raras, ou épicas, ou lendárias, pra vocês causarem danos quase instantâneos nos inimigos pra matar de espaço. Ó, eu não tenho nem 1.000 de vida. A gente começa, normalmente, com 500 de vida. E vocês vão, meio que, evoluindo seu... É... Como eu posso dizer? O seu personagem, pra que as suas embarcações sejam mais fortes. Se tem um caboclo que tá dando a volta. Ele vai me acertar por trás, eu já acerto. Nossa, não, deu quase dano nesse puto. Caracole! É, esse cara tava muito blindado. Não ia dar mesmo. É, também tem como você evoluir suas embarcações no jogo. Que eu achei bem legal essa ideia de evoluir as embarcações. Ó. Dá pra você clicar aqui e evoluir. Eu não sei qual que eu vou evoluir ainda, porque... Eu realmente não uso os outros barcos. Talvez esse... Talvez não... Deixa eu ver. Eu tava afim de fazer um barco... Um barco... Um barco-healy. Deixa eu ver aqui. Ah, não vem nada que eu quero, né? Que porra. Pois bem, já tem... Pois bem, já tem tudo que eu queria. Vou pegar esse aqui. Bom, eu vou testar o barco-healy. Porque... De fato, eu não sei... Por que eu usaria um barco-healy. Mas... Eu vou evoluir essa bagaça aqui. Que tem... É... Ativements que ganha... Quando você... Ajuda... Seus amiguinhos... Eu vou pegar esse aqui no 14 do agulho, tá? Mas... Ok. Selecionar. Vou tentar jogar de hilly agora. Lembrando que... Eu posso causar dano no inimigo. E também posso curar aliado. Que é bacana. Que é bem legal. E o meu barco-healy é MK1. Porque... Bom... Eu não uso o healy. Realmente eu não uso o healy. Essa é a primeira vez que eu vou jogar com o meu healy. Porque... Bom, quero testar. Eu achei ele bonitinho. E é o seguinte. Eu vou ter que ir junto com meus aliados. Tenho aqui arma 1 e arma 2. Pra usar. A primeira arma é uma arma de hostilidade. Ou seja, eu tenho que acertar meus inimigos com ela. A segunda arma é uma arma hilly. Eu tenho que acertar meus amigos com ela. Se os amigos estiverem fodidos de vida. Eu tenho que ajudar eles. No caso, eles não estão fodidos de vida. Ou seja, eu tenho um loco do devil de alguém. Ai, caramba. Eita porra. Não deu certo. Eu tenho que ir para casa hoje. Ah, foi detonado. Ah, não deu. Vamos ver. Esse daqui está com um canhão. Nossa, meu irmão aqui não está sendo massacrado. Eu até acredito nisso. Tem uns caras que ficam aqui só para pegar o bônus. Esse daqui está acertado por dois. Nossa, não está lá. Nossa, não está lá na coragem. Eu vou pedir um herói nacional. Ah, morreu. Caraca, mano. Esse cara que gasta cash muito aqui. Ah, isso sobrou... Frangueiro aqui. Fomos massacrados porque... O pessoal não anda junto. O pessoal fica... Aff, velho. Ah, nem. Bom, eu vou ver esse daqui mesmo. Por enquanto, eu quero muito evoluir para o MK3. Porque o MK3 é o mais bonito de todos. Eu tenho essas curvas aerodinâmicas. Mas ok. Ele aumenta muito a capacidade de armas. Ou seja, dá para colocar muito mais armas grandes. E dá também para colocar... É... Mais... Propunção. Ou seja, dá para colocar mais uma propunção. Aí, eu estou aqui. Ok. O meu foco agora é conseguir... Material para evoluir mais o meu... Pulsano Blaster. Esse fato é conseguir... É... Retiro... Evoluir o... Ele é o taiwanhamento. Então, eu vou ter o Manter. Ela é a... O tira e o... O czas no... O Spanhel avançado, né. Pulsano Blaster. Eu vou vo território, né. Vou fazer a pacidade de dano. Porque ele vai aumentar um pouquinho. Porque que ele vai com muito cuidado pra... Que é a pacidade de dano. Considerado. Deixa eu deixar o meu tiro medadinho. Então eu vou voltar entre eles pra eles prestar atenção em mim. Aqui já vamos andar todos juntos e ataque. Todos juntos e ataque. Aí vai ficar ataque todos juntos. Aí todo mundo vai focar de um em um. Vai pegando aqueles caras que vão se dispersando. E os filhos da puta todos pelo outro lado. Arrombados. Se eu vou ser o cara que vai causar dano. Se eu vou ser o cara que vai causar muito dano. Se o filho da puta resolveu curar. Roubaram meu kill. Eu to puto porque roubaram meu kill. É... Caramba. Me bugaram. Putões. Lasqueira. Não, ninguém pega a hill. Oh, mas porra. Ninguém pega a hill no time. Não. É muito bom. É a esfera. Não. É muito bom. Eu já viro a esfera. O legal do jogo também é que ele tem esse efeito de ondas no cenário, simula ondas marítimas mesmo, isso pode ajudar e atrapalhar também caso você esteja enferrado em localização. Então você vai ter que aprender a se localizar no mapa e usar as ondas ao seu favor para subir e descer nos lugares. Então eu vou dar um corte aqui para pegar esse bônus e eu já volto. Voltei galera, peguei o bônus, tive que assistir um comercialzinho. E ele dá 50% a mais do que você ganha aqui. E se você pegar um desse daqui, você fica com dois, se você pegar dois, você fica com três e assim por diante. Também da quantidade de kills e também da quantidade de ajuda que você anda do time. Como por exemplo, andar em grupo, dá ponto. Fazer kill, também dá ponto. E matar o primeiro inimigo e matar o último inimigo, também dá ponto. Então tipo, se você for aquele cara que é arruchador mesmo e saraiva todo mundo. Olha, tem um barquinho, tá vendo? Dá pra ver os status, o país de origem da pessoa, a infâmia e os rankings dela. Além das armas que ela tem. Por exemplo, isso aqui tá aqui. Posso ver esse cara. Ele tá com um naviozinho e o bostinho. Vamos ver esse. Esse cara é fodão, já tá no nível 30. Não é do Brasil. Então, vamos ver aqui. Esse cara é fodão, já tá no nível 12. Até que é legalzinho, mas não é do Brasil. Então vamos fazer o seguinte, galera. Quem quiser jogar o jogo, vocês podem me procurar. E aí pode até montar uma dívida. Mas é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito. Escreve o meu canal, se não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. E aí, olha quem vazou. Olha quem falou. Olha quem vazou e fui. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui são as vidas que já existem. Eu já cumpri. E aqui, ó. Tô em segundo lugar aqui na liga. Tô quase chegando no último nível aqui da liga. Então, é isso. Olha quem falou. Olha quem vazou e fui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.